Por exemplo, você foi parceiro de composição de caras que é um negócio muito louco. O Belchior, essa música, por exemplo, Meu Nome é Sem, como é que surgiu essa música? Cara, a partir do segundo ou terceiro disco do Belchior, o Bel já me... Pô, Rick, vamos fazer uma música? Eu falei, vamos, aquele negócio, ah, vamos. E acabava o disco e não fazia a música. Aí chegou um dia, foi isso em 80, por aí, ele tava aqui no Rio, me ligou do hotel que ele tava, falou, pô, vem almoçar comigo. Aí o papo vai, papo vem no almoço, de repente ele tira do bolso um papel, botou, abriu assim na mesa e falou assim, ó, a minha parte, a nossa parceria tá aqui, agora eu quero que você faça a sua. Essa letra. Ele te entregou ela pronta? Não. Nenhuma ideia de melodia? Zero. Aí eu falei, puta, agora eu vou ter que fazer, né? E eu nunca tinha feito isso, cara, uma música em cima de uma letra, porra, como é que eu vou aí fazer as coisas, nada. De repente eu me lembrei, cara, de uma música que eu fiz da época do Tô Sem Banda, quando acabou o The Goofs, porra, e me lembrei dessa música, falei, cara, será que essa música cabe quando eu passei assim, cara, foi feito assim, uma coisa pra outra, assim. Essa música nasceu pra essa letra, não se eu mexer em nada.